Senhoras e senhores, estamos no Shabat, na véspera do Shabat, para o Chatrei. Eu gostaria de levar uma mensagem para todos os frequentadores do Tiferet e Fora Dei. Está escrito nessa porção. Então, Moshé disse ao povo judeu, não hesite em doar a alguém. Em vez disso, você deve voluntariamente abrir sua mão para ele. Como seres finitos, vivendo em um mundo finito, somos limitados. Isso é especialmente claro no que diz respeito à caridade. Nossa capacidade de dar é restrita pelos recursos que temos à disposição. Da mesma forma, há um limite para o entusiasmo com que podemos dar na medida em que o nosso entusiasmo resulta do empenho intelectual e envolvimento emocional, que também são limitados. Por outro lado, não há relativamente nenhuma restrição para o quanto podemos querer algo. Nossa vontade, se comparada à nossa capacidade de compreender, sentir e agir, é ilimitada. Portanto, é crucial que os mandamentos de Deus sejam cumpridos de boa vontade e com todo o coração. Assim, os mandamentos que cumprimos não podem ser restringidos pelas limitações naturais de nossa capacidade de compreender, sentir e agir. Quando convocamos nossa força de vontade ilimitada, somos capazes de entender, sentir e agir muito mais do que pensávamos originalmente. Ao ir além de nossas limitações naturais na execução da vontade de Deus, especialmente no que diz respeito à caridade, despertamos a infinita generosidade de Deus. A expressão máxima dessa generosidade será a redenção messiânica, na qual os limites da natureza, que se expressam nas restrições do exílio, serão, por fim, irrevogavelmente rompidos. Muito obrigado e Shabbat Shalom. Obrigado e Shabbat Shalom.